Olá, seja muito bem-vindo ao Project 8 e no programa de hoje nós falaremos sobre as grandes navegações. Vamos lá? Antes de entender o processo, é necessário tomar nota dos fatos que possibilitaram o advento das grandes navegações. Então, preste bem atenção. Na Europa, a Igreja Católica estava perdendo espaço na sociedade, o que, por consequência, substitui o pensamento teocêntrico, Deus no centro, para o antropocêntrico, o homem no centro. Essa nova filosofia garantirá o pensamento crítico e a vontade de desbravar o mundo aos futuros exploradores. Adentrando nas questões econômicas, os reinos europeus tinham três fatores que os encorajavam a lançar-se aos mares. O primeiro era a falta de metais preciosos na Europa. Com o capitalismo ainda em suas raízes, a política econômica dos recém-criados estados europeus resumia-se a dois aspectos da economia mercantilista. O metalismo e a balança comercial favorável. Ele disse metalismo? Não esse tipo de metalismo. O metalismo nada mais era que a capacidade de uma nação acumular metais preciosos como ouro e prata, para assim enriquecer seus cofres. Já a balança comercial favorável era a necessidade de exportar mais produtos do que se importa, ou seja, vender mais do que se compra de outras nações. Com esses dois pensamentos, os europeus irão buscar novas terras para explorar metais preciosos, tendo em vista que as minas europeias estavam praticamente esgotadas. Além do mais, eles também estão buscando novos mercados consumidores para seus produtos, o que irá ajudar a manter a balança comercial favorável. O segundo fator que encoraja as grandes navegações é o monopólio das cidades-estados italianas no comércio de especiarias. Pela posição geográfica, os italianos bloqueavam acesso rápido da Europa até a Ásia, cobrando preços absurdos pelas iguarias trazidas do continente asiático ao europeu. Opa, onde tu pensa que vai? As linhas ouro, pois? Ah, tu não vai passar, não é, Luigi? Isso aí, não vai passar, que mara que somos nós, capite? Ah, pelo menos posso comprar algumas especiarias? Mas é claro, serão três barras de ouro por saquinho, mas pra você eu faço duas barras A vontade de quebrar esse monopólio ao encontrar uma rota alternativa para a Índia foi mais um dos motivos que levou às grandes navegações. Finalmente, o terceiro aspecto era a fome de poder, tanto dos reis quanto da igreja. Para os monarcas absolutistas, expandir seus domínios significaria mais súditos, mais impostos, que por si lhe dão mais poder e influência. Já para a igreja, catequizar novos povos era fundamental na adesão de novos fiéis. Todos os aspectos pré-navegações tendo sendo ditos, vamos agora abordar as navegações em si. Embora a Europa fosse cheia de reinos, muitos ainda adotavam o sistema feudal, ou seja, o poder estava descentralizado. Mas na Península Ibérica, dois reinos centralizaram o poder na figura do rei, que agora é um monarca absolutista. Assim, formam-se os dois primeiros estados nacionais conhecidos como Portugal e Espanha. Ambos foram os primeiros a iniciar o processo das grandes navegações justamente pela unificação política nas mãos de um soberano. Além do mais, foram motivados por todas aquelas razões já ditas acima. Agora vamos analisar alguns fatores que garantiram a Portugal o domínio desses eventos, já que são mais cobrados em provas e etc. Primeiro fator, os lusitanos, além dos motivos citados acima, possuíam uma ampla experiência na pesca de bacalhau, o que lhes garantiu alguns saberes náuticos. Segundo fator, Portugal contou com o investimento de comerciantes nobres e burgueses junto ao Estado, já que todos esses grupos interessavam-se com os possíveis lucros desse processo. Terceira razão, as embarcações portuguesas, as caravelas, eram tecnologicamente avançadas em relação aos demais navios, garantindo assim o domínio dos mares. Por fim, existe um ponto de divergência entre fontes históricas com relação à chamada Escola Náutica. Segundo alguns pesquisadores, existiu uma instituição chamada Escola de Sagres, que formava navegadores, astrônomos e engenheiros altamente capacitados e que ajudaram no processo de desbravamento dos mares. Contudo, essa informação é rebatida por outros profissionais que alegam falta de evidências da existência dessa escola. Portanto, recomendo utilizar esse tópico mais como uma curiosidade do que um fato. Agora vamos abordar um pouco o processo ocorrendo em si. Durante esses eventos, um navegador Cristóvão Colombo chega para o rei de Portugal e diz, senhor, existe um meio de nós irmos para a Índia sem ser margeando a África. Vamos para o oeste, assim chegaremos às Índias pelo outro lado e ficaremos ricos. Você louco, todos sabem que ao oeste só existem monstros, sireias e a terra acaba um grande abismo que cai por nada. Eu não vou bancar isto. Colombo então sai derrotado de Portugal e vai para o reino vizinho, Espanha, para oferecer a sua ideia. Senhor Isabel, eu sei que a minha ideia parece doida, mas se formos para o oeste você poderá chegar nas Índias e poderá ficar rica. Podre de rica. Não sei, isso pode ser peligroso. Ai, pelo amor de Deus, vou ter que falar numa língua que você entenda. Senhorita rainha, nós outros seremos poderes de ricos. Vamos arreinar o mundo e essa Espanha será victoriosa. Confie em mim e em minha voz sedutora de espanhol e navegador, me rainha. Mas que aprovado! Assim, os espanhóis descobrem a América iniciando uma lucrativa extração de minérios no continente americano, principalmente na costa do Pacífico e na América Central. Os portugueses, percebendo o erro que haviam cometido, lançam-se ao oeste e em 1500 chegam a uma pequena ilha que batizam de Ilha de Veracruz. Mais tarde, percebem que não se tratava de uma ilha, e sim de um novo continente, que posteriormente seria colonizado. Depois de algum tempo, outros países também aventuram-se aos mares, com destaque da Inglaterra, França e Holanda, anexando alguns territórios e criando assim a corrida colonial que irá espalhar-se por todo o planeta. Olá a todos, muito obrigado por terem assistido o vídeo, por favor deixe seu like, comente aqui embaixo algum elogio, uma crítica ou sugestão para um próximo vídeo. Caso não seja inscrito no meu canal, por favor inscreva-se porque me ajuda bastante. E eu gostaria de anunciar que eu criei uma conta de Instagram para o canal, para assim facilitar a comunicação entre eu e vocês. Então caso possa, por favor dê uma olhada, arroba project8oficial. É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.